Orando em família Um encontro com Deus através deste devocional O tema de hoje Você viu o que eles estão fazendo? Leitura bíblica Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8 A palavra diz A idolatria em Jerusalém No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês Quando eu estava sentado em minha casa E os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim Aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim Olhei e eis uma figura como de um homem Do que parecia ser a sua cintura E daí para baixo era fogo E da cintura para cima, como o resplandor de metal brilhante Ele estendeu algo em forma de mão E me pegou pelos cachos dos meus cabelos O Espírito me levantou entre a terra e o céu E me levou a Jerusalém em visões de Deus Até a entrada do portão do pátio de dentro Que dá para o norte Onde estava colocada a imagem dos ciúmes Que provoca o ciúme de Deus Eis que ali estava a glória do Deus de Israel Como na visão que eu tive no vale Ele me disse Filho do homem, olhe para o norte Olhei para lá e eis que do lado norte Junto ao portão do altar Na entrada Estava essa imagem dos ciúmes Então ele me disse Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel Faz neste lugar Para que eu me afaste do meu santuário Pois você ainda verá abominações maiores do que essas Ele me levou à entrada do átrio Olhei e eis que havia um buraco na parede Então me disse Filho do homem, escave aquela parede Escavei a parede e eis que havia uma porta Ele me disse Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui Entrei e olhei Eis que na parede em todo o redor Estavam gravadas figuras de animais Que rastejam e de animais impuros E de todos os ídolos da casa de Israel Em pé diante deles estavam setenta homens dos anciãos da casa de Israel Com jazanias, filho de Safã, no meio deles Cada um tinha na mão o seu incensário E subia uma nuvem de incenso Então me disse Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua sala de imagens? Pois dizem O Senhor não nos vê O Senhor abandonou a terra Também me disse Você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo Deus Tamuz Ele me disse Você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor Entre o pórtico e o altar Estavam cerca de vinte e cinco homens De costas para o templo do Senhor E com o rosto voltado para o leste Adoravam o sol virados para o leste Então me disse Você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá O fato de fazerem as abominações que fazem aqui Para que ainda encham de violência a terra E tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz Por isso também eu os tratarei com furor Os meus olhos não terão piedade E eu não os pouparei Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz Nem assim os ouvirei Amém Tem mãos bloco de anotação caneta ou lápis A Bíblia é tão importante quanto A sua leitura diariamente nos traz Refrigério para a alma, a sabedoria Sobretudo nos aproxima de Deus Fortalecendo assim a nossa fé e a esperança Dando continuidade ao oitavo módulo Falando sobre quando tudo parece perdido O versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 8, versículo 12 A palavra diz Então me disse Filho do homem Você está vendo o que os anciãos da casa de Israel Fazem nas trevas? Cada um na sua sala de imagens? Pois dizem O Senhor não nos vê O Senhor abandonou a terra Você viu o que eles estão fazendo? Preste atenção A pergunta retórica do Senhor a Ezequiel Expressa indignação e revolta Você viu o que eles estão fazendo? Censure e reprova A iniquidade capaz de chegar tão longe Mostra como os tentáculos da idolatria são perversos Pegajosos e poderosos Mulheres chorando aos pés do Deus Tamuz Homens virando as costas para a presença de Deus Enlouquecidas pela idolatria Autoridades com egos embriagados Adoravam estátuas de si mesmas Os estudiosos da Bíblia apontam 592 a.C. como o ano em que Ezequiel Tomado pelo Espírito de Deus Viu a grotesca idolatria de Israel Uma nação perdida Espiritualmente confusa e politicamente apodrecida Qualquer semelhança com a realidade brasileira não é mera coincidência Mas parece que deixamos de nos importar Ninguém faz nada No máximo algum textão lacrador E geralmente relevante Em uma rede social Será que também não estamos normalizando os absurdos ao nosso redor? Inclusive os que acontecem no contexto das instituições cristãs Não fazemos sob o pretexto do politicamente correto? Por medo de represálias? Ou estaríamos cegos às contradições das nossas próprias escolhas? Não perdemos a capacidade de enxergar a iniquidade que se instala debaixo do nosso próprio nariz? Entra em nossas casas? Toma posse dos nossos púlpitos? Não vemos mais que ela se aloja confortavelmente em nossa consciência cauterizada pelo pecado? Se estrutura socialmente e torna-se aceitável ou até mesmo desejável Palavras e palavras que alimentam Meu amado A ênfase aqui está nas práticas idólatras dos anciãos em seu comportamento nas trevas Ironicamente eles imaginavam Deus com base em conceitos humanos Limitando assim equiparavam as divindades adoradas pelas nações idólatras Os israelitas achavam que o Senhor não era onisciente nem onipresente Os líderes judeus estavam praticando sua adoração corrupta a esses ídolos no escuro Cada um em seu próprio quarto Essas câmeras individuais são difíceis de explicar Eles foram construídos na parede que separava os pátios interno e externo Ou eram quartos nas casas particulares de cada ancião Indicando que cada um estava envolvido nesse ritual perverso Tanto em particular quanto em público Sim, contextualmente o primeiro é preferível Embora nenhuma dessas câmeras existisse dentro do pátio interno do templo de Salomão Ao dizer que Deus havia abandonado a terra Os anciãos repudiaram sua fidelidade ao convênio abrahâmico Seu amor por seu povo escolhido e sua imutabilidade Com esse tipo de racionalização eles se permitiam fazer qualquer coisa que desejassem Se Deus não existisse Hã, meu irmão, minha irmã Então ninguém precisava se preocupar com Ele Reflita As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe Deus está interessado na minha e na sua dor Vamos nos conectar com Deus Pai amado, bendito, querido Jesus Cristo Abre os nossos olhos para enxergarmos onde o teu reino precisa chegar Lançando luz sobre trevas e escuridão Usa-nos como instrumentos da tua bondade, amor e misericórdia A sua graça nos constrange, o seu amor nos constrange O Senhor é o nosso Pai, o nosso amado Pai Muito bondoso, muito gracioso com cada um de nós Na sua santa autoridade, em concordância com Jesus Eu oro e agradeço e analteço para todos sempre Amém e graças a Deus Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário Se inscreva em nosso canal, ative as notificações Nos recomendem, compartilhe ao máximo Até o próximo encontro para a glória do Senhor Amém e graças a Deus